F***! F***! O que é isso? Cchau, Klausias! O que é isso? E aí você está fazendo suas leimigas. Pildi London. Não, você não tem? Já, já, já. Co? Nekalvējotais, lasi mantas. Deviai vēl 5 minutos. Ne. Tieši agora. Kravá mantas un lasamos. Visi, deviai, čau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?